Ainda bem que eu não perdi o Kroxgore. Perdem a idade abençoada sempre mata o dor. Oi? Perdem a idade abençoada sempre mata o dor. Uhum. Você não quis pegar aquele carinha com a Arla não, custa zero? É, ia demorar um turno, né? Um turno só. Você ficou um turno agora, hein? Não posso pegar aqui. É mesmo, província? Não, é só na... Na capitalzinha ali. Na capital, na... As províncias da Rexwhatchel? É, mas eu não consegui. Eles só podem pegar em Rexwhatchel por causa da estrutura, né? Se eu não me engano. Não, se é recrutamento em qualquer outra cidade da província. Veremos. Eu tentei achar ali e não vi. Aquela de custo zero, né? Se bem que a cara bloquear também faz sentido, mas... Declarar guerra. Claninho Richto. Aliado do clã Achaxin. Não, a gente não abre essa briga aqui. Vem só... Putz, mas eu podia estimar o Império e a... Que tá do lado dele. Essa rata tá bem longe de você, velho. Não se preocupa, não. Vamos. Só pro Império bater nele, né? Que que se quer, cara? Aliança de defesa. Por que que eu pegaria uma aliança de defesa contigo? Uma facção de Império de Orna? Hum... Não. Não tô muito afim, não. Compreensível. Tem um monte, né? Sim. Olá. Falei? Aqui azedou também, né? Vamos lá. Tchau, tchau. Esse cara tem uma carruagem. Eita. Aqui eu acho que não dá nem a pau. Não dá, não. Você e essa mania de sair com o exército pela metade pra sair pegando as terras. Esse negócio de tirar o exército com menos de 20 é coisa de máquina. Eu sou uma máquina. Você acredita que eu sou uma máquina? Tô começando. Nossa, o cara não tá confiando nem um pouco em mim. Na minha jogabilidade. Pior que aqui não tem nem o que fazer direito, né? Porrada. Eles têm arqueiro? Tem a carruagem. Mestres, tá. Vou deixar esses pontinhos aqui. Vamos, caros colegas. Deeeef. 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 Tô quase nada. Tô com um solteador, né? Nem sente. Tá na hora do pago Tá na hora do pago Tá na hora do pago E aí 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 Eu tentei focar no no senhor deles ali E ele fugiu e deixou todo mundo num balaio num balaio ali E aí E aí E aí O que é que A gente não conseguiu assistir nem um cestou o Ainda! Eu me lembro do nome do Princesa do dark! Tens lá! Gale! Volta jacaré! Volta jacaré! Volta jacaré? Será que eu não tenho o controle de surte? Não é surto não. Foi eu mesmo. KGNF Oh não, oh não, oh não, não! 1 A7 A Miuca aqui já era. Quase matando o senhor deles. Nós estamos em Bane! Eu perdi o nome da princesa escuro! O que você acha disso, Janjao? Acho que você fez caquinha. Acontece, Janjao? Quanto de renda que você tem aí no momento? Agora eu estou ganhando mais 5. Opa, peguei emboscada com o coxotwin. Mais 5? Mais 5k agora. Mais 6k. Reposição das baixas. . Emboscada. Aqui eu vou. Aquele mesmo exército que não morre deles. Vou dar batalha automática. Vamos ver se morre alguma coisa. . A hora! Tá bom, né? Bjorning, eu não faço a mínima ideia onde é que eles estão. Facção destruída, crack azul. Ó, papo sério agora, hein, Rioninho. Vamos lá, regra o sorte, vai pra lá. Só um minutinho. Você tá bravo, amigo? Não, tô bravo, velho. Cara, não fique bravo, cara. O cara ainda foi salteado no porto salteador. É foda. Cara, essas coisas acontecem, velho. Essas coisas acontecem. Tá bravo? Zero a dez, como bravo você está. Inclusive o recrutamento daquela gate guard é nos portões caídos, não em Red Swatch. Eu dava pra puxar ali, sim. É verdade. É verdade. Aquele sapão que você pegou, Lá. Você pegou o sapão de magia aí. Qual que tem aí? Recrutar, senhor. É... Sapões. Eu tenho Crocsgors, na verdade. Mago, sacerdote, islã. Tá, a gente pega um Crocsgors. Pega um Crocsgors. Crocsgors. Ancião. Determinada liderança. Imunia à psicologia. Rijo. Armadura mais 25. Defesa corpo a corpo mais 5. Com certeza vai ser o Rijo, né? Deixa eu só ver aqui. Chefe calango. Mago, sacerdote, islã. Mago, sacerdote, islã. Eu tenho um islã do terceiro geração. Não, eu vou pegar Crocsgors. Rijo. Recrutei, recrutei. E aí? Você consegue puxar heróis da província aí? Heróis. Recrutar heróis. Hum... Não. Em picos o Mako ali embaixo, consegue? Hum... Não. Tá. Não vai provar. Tá, puxa aquela Gate Guard. Primeira ideia você vai pegar aí. Topzera. Gate Guard. Foi. Você consegue pegar esse montador de enterradão de bola de fogo? Hum... Cavalhar do lado do projeto, isso consigo. É o de bola de fogo, não o normal. Sim. Então pega uns dois, esse aí, pra você nunca artilharia, se tiver. É. Hum... O pior que o resto... Tem mais aí. Tem mais 16. Caralho, 16 pra gente acutamento? Ah não, desculpa. Mais nenhum. Ah, então, por enquanto é isso. Tem que dar um jeito aí de você que eu abri o espaço pra colocar herói, velho. Desconstruiu aquela parada de saura que tem a Pics Makoja, que você já tem aí em cima? E você faz o de calango lá, pra puxar o chefe calango. Hum... Aí você manda o herói lá pra fazer a missão. Ah, o negócio de... De distrito operário, que dá grana? Não, aquele que recruta o herói calango lá, eu acho que é mais fácil você liberar herói. Não, pera. Você tá querendo dizer pra eu despedir o quê? A construção de recrutamento de saura, que tá no Pics Makoja. Você já tem ela em Rexoat. Picos Makoja, aí embaixo. Uhum. Os portões caídos. Não tem invernoção em nada aqui, cara. Os portões tem. É boa. De Rexoat também. Boa noite, desatador. Bom descanso, velho. Eu acho que, cara, porto... É, então eu também acho. Porto salteador eu não vou nem regenerar aquele negócio ali na real. Ah, nem o portão salteiro. Portões caídos. De repente eu não tenho o do Sauri Pavoroso, aí, né? Eu tenho, porque eu não peguei, né? A gente vai puxar essa belezinha aí depois, mas não puxar o galá pra ele é muito caro. Ó, eu tenho o Sauri Guarda do Templo, eu tenho... Eu tenho até Carnossauro. Carnossauro, Estegodonte. Pega uma Guarda do Templo. Você faz um parzinho com essa que você vai chamar essa... É, mas eu não vou recrutar agora. Eu acho que eles não botam aqui agora. Eu vou chamar quando você for sair daí. É, isso não tem custo. É, vamos deixar esses três recrutando aqui. Buraco Calango. Resistência à magia. Agora vamos atacar aqui a cidade. E eu serve o rei. Nossa, esse cara não chega nem a pau ali, velho. Esse lugarzinho é difícil de andar, filho. Porra, a vitória pica. Aí é sacanagem em jogo. Centauros, Fenbichos, Fenbichos, Half Giants, Huntresses. Essa Guarda só é punk. Caramba, velho. Eu nunca, nunca... Lutei contra essas tropas daqui. Wireband. Eu acho que eu vou rodear. Se bem que ele vai chegar com outro exército agora, né? É, tem a... O outro exército lá atrás era o da Morga. Que tá ali no mar ali. Você bateu no outro que tava aí. Ah, será que ela chega? Não, porque ali não é um porto. Eu vou rodear então pra chegar com o herói no próximo turno. Um herói a mais aqui. Acho que vai fazer muita diferença. A Morrigan tá vindo aqui pro... Ah, os caras tão vindo me atacar aqui. Ela vai... Não sei o que. Isso aí vai pegar esses caras no mar aqui, hein? Despoil e ravagem. Despoil e ravagem. Tô fazendo umas defesas aqui onde eu não tinha. Aproveitando a grana que nunca tivei dinheiro nesse jogo. Aqui só seu poder econômico tá médio. Porra, você tá... Melhorando. Tá bravo. Servante da torre. Construção danificada. Não vou ajustar. Vamos ver aqui as pessoas. Eu vou ter que lutar contra aquele cara do mar ali. O Thor. O Thor. O Thor. O Thor. O Thor. Vitória incontestável. Vitória incontestável. Amuleto de Itzel. ач outward. Acresceram. Mar Zach. Ah, vale o Itat. Ritor, vai vir. Vida 20%, resistência global mais 5 Renda dos folios pós-batalha Mais 2% pro exército do herói Pra mim tá bom Agora você aqui, velho Aquele cara não vai chegar aqui nem na pau no próximo turno Ele vai demorar ainda Cara, acho que falta um detalhe importante também lá no Croxy World Depois você vai lá nele Onde? No Croxy World que você recrutou lá Aham Depois você vai lá nele Estou nele Tá Põe aí pra renomear ele A única forma de você não matar esse cara Igual o outro é colocar o nome que você vai se importar Então você coloca aí Heuren vacinado É um bom nome E o sobrenome do shape É um Croxy World que eu acho Tá, sim Agora você não vai matar esse cara Eu tenho certeza Cara, no shape é com S, né? Shape DS, você diz? SH, shape Aham, sim, sim Aí Entendi Aí foi importante Agora eu vou me lembrar dele pra cima Exato Agora você vai lutar cada batalha com sua saúde Deixa eu só ver uma coisa aqui rapidinho P� de sótil Pega aqui Pega, que é que tá Pega, 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 pega Skang Tá Pega, 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 ca Serenidade tem um templo silencioso ali em Pauax, na região. Quando lutarmos? Só quando necessário. Eu posso oferecer assistência? Assim o cara entra na província e deixa de ser emboscado. Eu posso oferecer assistência? Porque eu acho que vou conseguir conter esse cara aqui agora. Falta 3, Mestre Padachim, 5 Guarda Marinha já tem, 2 Gargões Lunários já tem, 2 Selma de Prata tem, 2 Carroides de Leões tem, não. 3 Nossas Setas, aqui era 2 que eu procurei um herói. 2 Leões Vamos aproveitar aqui e puxar o... Celebrimbor Não sei que ainda não tem influência, aí é fácil. Princesa Vamos esperar um pouco mais. Bem-vindo. Posso puxar um senhor qualquer só para recrutar e depois eu se puxo tudo. Tipo um senhor qualquer tipo Tyrion. Ninguém liga para o Tyrion mesmo. Siga contra a escuridão. Protector do Everqueen. Vamos colocar aqui então. Cadê? Os dois Leões. O que falta? É aqui que estou recrutando as irmãs? Servante do rei. Um campeão alírio. Um mago, uma princesa e quatro espadachinhos. Quatro guarda-fênix. Quatro espadachinhos. Quatro espadachinhos. Cara, acabei de colocar muita coisa no meu Crocs, Igor, hein? Isso aí, velho. Mas eu coloquei equipamento pra caramba dentro dele. Coloquei até a máscara que dá causa pavor, né? Hum... Eu vejo o vento. Olá, Malekith. Quer dizer, Wraff. Vitória pica, mas é óbvio, né? Todo dia é isso, bicho. Althuan prevalece. Asurian protege. A próxima noite que você falou, vamos até o turno de 60 e o tempo congela. Sim. Isso atrasa tipo uns dez minutinhos. E dez minutinhos de manhã você sabe com que é, né, cara? Você acorda, você acorda com o celular despertando, você fecha o olho, abre e foi dez minutos. É. Aí já viu. Dá pra gente ficar nesse morrinho aqui, ó, High Ground. No Higit Ground? Exato. Tem que dar uns passinhos pra frente quando começar. Essa a gente está me acostumbrar essa. Um. Uhum. Em parece-vos ir autobús港? Quem tem que ir penitencioso? Pega aimaginado. Todo mundo tem que ir armas aап lies. Pega a ölçutsu gonna zurdo, não tem time, você acorda. Só falta mexer na cavalaria Nós vamos obedecer Ah, Sirian! Tô pronto! Tô pronto! Para a responsabilidade! Para o rei! Para o rei! Nós estamos no vento Um inimigo vai acertar! Isso é a guia de Hoaab Nossa, essas coisas são muito fortes Isso é feito! Os espelhos mais potentes! Observe meu radian! Ah, você vai atacar o fogo? Já, já O ciclo de Hoaab É a minha destinação Seguindo a minha destinação A mágica se lançou! Vá! Veja minha hora! Vá! Eu subterno o vento Para o truque! Desenvolvido! Obedece! Observe minha radiança Vixi, sai dai meu nobre, agora posso chamar de meu nobre que é meu nobre, sai dai meu nobre. Eu vi o Archmage. Entendeu? Para o rei! Para o rei! Silver Helms! Para o rei! Vamos lá! Assur Archmage! Eu não vou atingir! Mágica! Isso é bom! Tome! Pronto! Vamos lá! Vixi, sai do bicho! 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 O vento flui para mim! Oh, não, é hora em reforços da superfície na direita. Onde? Beleza, minha hora! É o quê? Reforços. Eu cheguei até às vezes mais. Nossa, o fogo! Isso, o fogo aí é... é mímica, né? Esse fogo é um mímico. Eles têm até ela pegar o level 20 para matar ela. Eu vejo meu fogo! Ela não usa mais. Entendeu? A verdadeira magia é minha! Erratate eles! Não mata, né, cara? Cuidado! O inimigo caiu! O inimigo! Persegui essa galera aqui da direita, criando seu reforço do lado de fora. Eu adoro as carruagens voadoras, velho. Não quer tentar bater nela? Ela não importa muito não, a gente está sem vida. A moral, se não me engano, é que está dentro da guarnição. É o que está do lado de fora. Não mixa... Acho que sobrou ela. Então adeus. Eu quero liberar tipo um herói. Pelo menos um senhor. Senhor lendário novo. Esses das reumínas lordas são tipo senhores genéricos com ascendONG DEMONIA. Ele vai saber os ensinamentos de Teclis Master de magia alta, eu brilho os ventos Pesquisa, vamos para as armas militares Parece que é preciosismo Pesquisa do Gollum Posso oferecer assistência? Goll 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 Você está bem grandinho, né? Tchanchau Foi isso que ela disse A L'Oreal, a Evergreen Eu vejo os ventos Pesquisa do Goll Pesquisa do Goll Segura as pontas aí É muito engraçado eu estar tipo A duas províncias para a direita do Nagarone Eles não mandaram ninguém aqui Talvez porque eu estou batendo todo mundo aqui Ah, mas ali eu não tenho nenhuma guarnição, nem nada Quer dizer, não tenho defesa praticamente Caralho, tem logo a elétrica Caralho Porta-voz imaculada Eu tenho o objetivo de matar Crec de rabotinho Acho que as irmãs vão fazer isso para você, cara Porque elas acabaram de chutar Da cidade que ele pegou de mim Então nem se preocupa Sim, ele está so... Nossa, ele está muito trapado ali, ó Não tem como sair dali, né? Não Ainda mais que ele recuou Porque elas acabaram de bater nele Sim Fazendo a construção agora dos Segredos do Vento Para liberar outra magia, hein? Cada livro é uma magia nova Leia o Livro do Fogo Que você está vendo Vai fazer um livro da Arte da Guerra também Acho que é um buff Buffy Buffy Teu exército fica indestrutível Não, deve ser Não fala a descrição Só fala tipo causa dano Ou afeta aliado Essa aqui só fala Afeta inimigo Ora, ele deveria ter falado, né? Afeta inimigo Mas afeta com força Afeta Afeta Ele afeta muito Nossa tradição É nos fazer com a força Caramba Olha o exército dos caras ali Do lado do 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 Os jogadores estão até pra matar um desses aí Dá, dá pra matar fácil, eu acho Zang, mest da imitação de Vóris, deve ser... Ué, quem que tá andando? Nem eu sei, quem que tá andando? Melhor imitação de Gollum Ah, era o... mestre Nagarond Nagarond não fez nada Klaxaxin, não sei onde é que tá Confederou Com linha Richter Hakeland tá Narnia Espero que se vire que esse Klaxaxin aí Nós somos P.O. não Pois não, Albrecht Esses cavaleiros ficam adorando Elfa aí, acho que qualquer Elfa é Deus dele Fala Acho que qualquer Elfa é Deus dele Elfa não, Elfa O mestre Nukapian Hummm O mestre era a dama da ilha né Não é, é do lago mesmo, eles deixaram ela no lago Aquilo nem é um lago, cara É a lenda do rei Arthur, pô Ixi, olha o que que rolou ali, ó Exotyl está Inbos que tá certamente seteado Aí azedou Aí azedou hein Ó, os cara tão perdendo todo o exército deles ali Esse aí tinha rolo da morte Uhum Ah, essa é a atrição que foi das tempestades lá Sim Por exemplo tem a facção ali, Tempestade Celestial Crama Pestilenta Saques Em Bibli Ó, o cara conseguiu Vai conseguir me atacar ali Os ratos lá em Bibli O voado sobre cerco, Lustria Oh no Não consigo recrutar nada, cara Ah, mas a sua guarnição baixa Esse cara aí Ah, é pra bater, né Crocs, Gordes e tudo mais Mas não é automático, não? Derrota incontestável Ah, nossa Por que que eu tô com pouco exército aqui? Tá machucada a guarnição? Tá machucada pra caramba Ih, rapaz Não, não, não Vou deixar isso aqui pra próxima live Cenas dos próximos capítulos, pessoal Já começa triste Nossa Pior que agora eu discutir o recrutamento de picos macos ali Portões caídos podem recrutar? Não Aí azedou, hein Cara, o que pode ser feito é Próxima live a gente load em Auto Sales Puxa a gente meter na armada aí Que tá segurando E é isso Criste, né Mais parte Você salvou já? Eu vou salvar aqui, mano Mas o save de... Ih cara, não tem o save automático? Não, o autosave ele pega antes de eu clicar em passar o turno, cara Não sei que sabe Mas a gente pode conversar sobre... Vou salvar em cima do se que manda no 51, tá? Tá Agora eu não sei se vai ser o autosave de... É pior que ele vai pegar do meu turno, não vai adiantar nada pra te ajudar E aí E aí E aí E aí E aí E aí